Ae, morra pra lançar pro tarigo, esse cara aí tá pra nascer Sete do DJ Farrisca, a bagulha vai ficar sério Só os gostaram com o foguinho na pepeca, pô só pra elas A pedido, set do homem pro DJ Farrisca No pique, no pique sexy hot, metendo forte na choco Passou várias posições com essa piranha, vagabundo Ai, credo, que delícia, que novinha maluca Mala no boquete e gosta do camassuto É batateca pra combate, pra nós foder o dia inteiro Gêmeo meu vulgo bem alto e pede pra eu tacar no pelo Apaixona que não pode, sentimento é passageiro Eu só quero te comer, prefiro ser verdadeiro É batateca pra combate, pra nós foder o dia inteiro Gêmeo meu vulgo bem alto e pede pra eu tacar no pelo Apaixona que não pode, sentimento é passageiro Eu só quero te comer, prefiro ser verdadeiro Sem propaganda que te engana, cê já sabe da minha fama Nos mandamentos da foda Não vale dizer que eu sou talha, mas sou honesto Papo de iludir, detesto, botar a mesma foi tu em acreditar que eu preço Quer sexo? É só me ligar, que tu vai ter E a amizade vai continuar, depois do prazer Sabe as condições para me ter, pra poder meter Depois do prazer, brota sem desesperar, quem tem piru é você Quer sexo? É só me ligar, que tu vai ter E a amizade vai continuar, depois do prazer Sabe as condições para me ter, depois do prazer Brota sem desesperar, quem tem piru é você Quer sexo? É só tu ligar, pra marcar o horário Que o faz, que é chato, marrentão que nem Romário Quer gozar, vem, quer sucesso Fode sem afeto Isso que ela gosta, pirocado e papo reto Ela de quatro, ela é um sucesso Eu sempre lanceto Se do par do reto, eu come essa puta direto Sem tempo pra mentira E sentada na fila Tô com o tesão de urso Se tá de calcinha, tira, vai Vai Se tá de calcinha, tira Sete do faísca, várias piranhas na fila Essa bandida se envolveu sabendo porque tá escrito na minha testa Não é só a cara, é ele tudo que não presta Mas fazer o que se só eu que agrado? Sateca, praticar, se é que sou forte Nossa, melhor conversa, ela fica de quadro Se tá na minha cama, eu viro seu dono Orelhinho tá toado Cara de tralha, cara de vagabundo nato Só as gostosa com foguinho na pepeca Pô, sal pra elas A pedido Sete do menor, pô Porra, pa lançar putarinho A esse cara aí tá pra nascer Sete do DJ faísca, bagulho vai ficar sério Só as gostosa com foguinho na pepeca Pô, sal pra elas A pedido Sete do DJ fechou Orelhinho tá te helpful Pô, sal pra elas Pô, sal pra elas Pô, sal pra elas Ela pode falar